Agora, diante dessa situação, a gente vai saber agora como é que fica a situação dessas famílias nos abrigos aqui de Maceió, essas que precisam sair dessas escolas e que ainda estão aguardando o pagamento do auxílio da Prefeitura. Vamos ao vivo com a repórter Mônica Hermínio. Mônica Hermínio, Mônica, já tem uma previsão de quando é que essas famílias vão receber o pagamento da primeira parcela do auxílio? Oi, Bia, boa noite mais uma vez. Então, é isso que a gente vai saber agora. Eu estou aqui ao lado do Moacir Teófilo, ele que é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social. E a gente vai saber, tem previsão que essas pessoas começarem a receber esses auxílios, já que elas não podem mais permanecer nos abrigos, precisam voltar para as casas, mas as casas ainda não têm condições de recebê-las. Tem previsão para esse auxílio começar a ser pago? Boa noite. Boa noite. Temos previsão. A Secretaria estará disponibilizando nos próximos dias creio que a partir de amanhã. Algumas famílias já receberam o auxílio. E um ponto importante, que muitas famílias tiveram suas casas inundadas, mas algumas já estavam em condições de elas voltarem. Então, por isso que algumas famílias saíram dos abrigos. Mas aquelas pessoas que ainda não têm condição de voltar, a Prefeitura de Maceió está disponibilizando, além do aluguel social, no caso dessas pessoas, para que elas aluguem um novo local, um auxílio-chuva, para que elas consigam adquirir os bens que elas perderam. Esse auxílio do aluguel social seria de R$ 250,00. E o auxílio, R$ 500,00 por mês, durante três meses, é isso? Isso. Totalizando R$ 750,00. Essas pessoas receberam esse auxílio e, caso haja necessidade, esse auxílio poderá ser prorrogado. Sobre essa denúncia, que muitas pessoas estão dizendo que não têm condições de voltar para casa, porque ainda tem água, a água não baixou totalmente. A Prefeitura também está orientando que elas deixem os abrigos? Não. No caso das pessoas que as suas casas estão ainda em situação insalubre, a Secretaria ainda está acolhendo essas pessoas e elas só devem sair a partir do momento que receberam o seu auxílio aluguel e o auxílio-chuva. Então, para reforçar, essa semana já começa a ser pago esse valor? Isso. Essa semana já começam a ser pagos esses valores. Isso para as pessoas que estão nos abrigos e, posteriormente, para as pessoas que não foram acolhidas, também será feito esse cadastro para que ninguém seja deixado para trás e todas as pessoas sejam beneficiadas dentro dessa calamidade. Mocci, quem ainda não conseguiu fazer o cadastro por vários motivos, né? De repente, tem gente que ainda não conseguiu. Quem procura? É no abrigo mesmo que faz esse cadastro? Cadastro? Onde é que a pessoa vai, caso não tenha conseguido ainda realizar esse cadastro? A Prefeitura de Maceió fez duas etapas. Inicialmente, são as pessoas que estão nos abrigos, porque realmente essas pessoas não tiveram para onde ir uma casa de um familiar, estavam alojadas e estão alojadas ainda nas escolas municipais, em outros abrigos. E, numa segunda etapa, junto com a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social irá cadastrar, visitar o local para que essas pessoas sejam beneficiadas. Então, para não nos restar dúvidas, esse auxílio não é só para quem estava abrigado nas escolas, e sim para todo aquele que teve que deixar a sua casa. Isso. Independente se tem lugar ou não hoje para ficar, porque se arranjou na casa de algum amigo, algum parente, é isso? Isso. O prefeito de JHS determinou que nenhuma família que teve prejuízo, devido à calamidade pública, por conta das chuvas, será deixada para trás. Então, todas as pessoas que estavam no abrigo, num primeiro momento, receberão esse auxílio a partir dessa semana. E, posteriormente, as pessoas que não foram para os abrigos, mas que estão em estado de vulnerabilidade, serão cadastradas e irão receber. Moacir, muito obrigada pelas informações. Então, está aí. As pessoas que ainda não fizeram cadastro, procura, né? Quem já tem cadastro, essa semana, de acordo com o Moacir Teófilo, ele que é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social, já vai começar a receber 250 do aluguel social e 500 reais do auxílio emergencial, né? Totalizando 750, isso por três meses que podem ser prorrogados, é isso? Por mais três meses. Bia, torcer, né? Para esse dinheiro sair logo, porque as pessoas realmente estão precisando e muito. Bia? É verdade, a gente fica, assim, procurando, sabe, dessa previsão para responder quem mais precisa, que para elas um dia é muito tempo, né? Essa espera se torna muito mais longa, mas é bom saber que ainda esta semana a Prefeitura de Maceió vai estar disponibilizando esses recursos para quem tanto precisa e, primeiramente, os que estão nas escolas, né? Que não tiveram aí sequer para onde ir, não tiveram casa de parente. Então, aqueles que tiveram as maiores perdas, que precisaram ir para esses abrigos, é que recebem primeiro pela ordem do cadastro, né? Que foi feito e depois as outras famílias que tiveram prejuízos diversos também terão o direito de receber. Agora, eu gostaria que o Moacir explicasse para quem está nos assistindo, é as famílias, aquelas pessoas que não têm conta em banco, né? Sempre existe essa dúvida. Aquela pessoa que não tem e ainda está na dúvida de o que é essa conta digital, como é que ela faz para ter acesso ao recurso? Você poderia, mais uma vez, por favor, Moacir, explicar? Lógico. Pensando nessas pessoas, o auxílio, inicialmente, ele será entregue em forma de cheque. Até porque muitas pessoas perderam sua documentação, a Secretaria cadastrou elas e, a partir do segundo momento, nas próximas parcelas, que essas pessoas irão receber via uma conta digital. Mas, no primeiro momento, para todas as pessoas que estão necessitadas tivessem condições de receber o auxílio, será feito em forma de cheque para que elas saquem esse valor. Tem mais alguma pergunta, Bia? Sim, sim. E para quem chegou agora, estão chegando algumas perguntas para a gente aqui, pelo Pajuzap, das famílias que estão realmente muito preocupadas porque não têm para onde ir e têm que sair dessas escolas, né? Algumas que já estão aí com o processo de retomada de aula. Repetindo, então, para quem... A gente fez uma reportagem, Moacir, que um senhor dizia, no final, que ele foi orientado a sair, a buscar um lugar para ficar, porém, ele não tem esse lugar. Então, para essas pessoas, qual é a orientação neste momento, mesmo que vocês vão oferecer, né, os valores em conta ou em cheque nessa primeira semana, mas tem gente que já está saindo e não sabe para onde vai. Qual a orientação? O que é a orientação? A Secretaria pode até solicitar que ela seja acolhida em outro para não prejudicar as aulas dos nossos alunos. Mas, frisando, não será obrigado a sair, em nenhum momento eles serão obrigados a ficarem desabrigados novamente. Ah, entendi. Então, o que existe é uma realocação, né? Se for necessário colocar aquela família em outra unidade, onde ainda existem mais desalojados para poder liberar aquela escola para os alunos, não é isso? Não é determinação nem orientação, embora tenham dito isso para a gente na reportagem, né, que estavam sendo orientados a sair. Estavam muito preocupados, inclusive, mas não é essa a orientação e quem não tiver para onde ir pode, sim, ficar por mais alguns dias, algum tempo nessas escolas, né? Isso, isso. Até que saiam os auxílios e que essa pessoa consiga um local para se restabelecer, elas serão acolhidas com toda a funcionalidade da Secretaria, com alimentação, acompanhamento médico quando precisar. Agora, lembrando, foram muitas pessoas, mais de 4.500 pessoas que foram acolhidas em praticamente 2, 3 dias. Ok, muito obrigada, viu, Moacir Teófilo, que é da Secretaria de Assistência Social, né? O secretário adjunto de assistência, portanto, dando esclarecimentos importantes para você que está nesse grupo hoje, está na escola, está aí nos ouvindo, quer saber como é que fica a situação da sua família. Calma, a preocupação é grande, mas você não vai para a rua. Não vai para a rua de jeito nenhum. Essa possibilidade, ninguém está contando com ela. Você que está muito preocupado com suas crianças, não é o caso de ir e ficar em qualquer lugar, né? A míngua na rua não vai ser isso que a Prefeitura, claro, vai fazer, nem a Secretaria nesse momento. Pelo contrário, o que se espera é que esse dinheiro saia o mais rápido possível para que você possa procurar um local seguro para ficar. Muito obrigada pelos esclarecimentos ao vivo aqui no Cidade, viu, minha gente?